Olha, as cobranças indevidas no benefício do INSS estão cada vez mais comuns. Mas algumas recomendações podem ajudar quem caiu no golpe e até evitar novas situações. Veja na reportagem de Gabriele Dutra e Daniel Camargos. Efigênia percebeu o desconto na aposentadoria no início deste mês. E lá apareceu o desconto de R$ 33,00 referente a um sindicato de pescaria que nós não sabemos o que é isso. Em casos como o de Efigênia, o recomendado é procurar a associação ou sindicato responsável pelo desconto. Outra opção é entrar em contato com o INSS pela Central de Informações ou pelo aplicativo Meu INSS. Ela pode fazer um requerimento que é chamado exclusão de mensalidade associativa. Fazendo esse pedido, o INSS analisará, fará a exclusão dessa mensalidade. As vítimas ainda podem entrar na justiça e solicitar o recebimento dos valores descontados de forma indevida. Sendo comprovado que houve a fraude, que não foi ela quem fez aquele empréstimo, ela recebe todo o valor que foi descontado com juros legais, com correção monetária. É parado o desconto, passa a não mais descontar e ela também recebe uma indenização por danos morais. Este especialista em direito previdenciário ressalta que é importante observar o extrato de pagamentos para evitar golpes. Outra dica é bloquear o benefício para empréstimos. Tem como ela fazer isso através do portal Meu INSS na internet e do telefone 135 do INSS também. Mantenha bloqueado sempre, que aí não vão conseguir fazer empréstimo desde que a pessoa não tenha a sua senha de acesso ao INSS. Ah, mas vou precisar fazer o empréstimo. Desbloqueia, faça o seu empréstimo e volte a bloquear. É, existe um requerimento também de um serviço que é chamado bloqueio e desbloqueio de mensalidade associativa. Ela pode fazer a solicitação de bloqueio. Aí o benefício dela fica marcado no sistema do INSS com essa rubrica de bloqueio. Ou seja, se alguma associação, algum sindicato tentar fazer esse desconto, não será permitido. Vale lembrar os reajustes para este ano. Segundo o Ministério da Previdência Social, os benefícios acima de um salário mínimo subirão 3,71%. Para quem recebe um salário mínimo, o aumento é de quase 7%, passando de R$ 1.320 para R$ 1.412.